Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Agora a resolução da prova de 2018, mais uma questão pra você. Ainda não tem o material? Tá na descrição aqui embaixo, beleza? Ativa o sininho, se inscreve no canal e roda essa vinheta! A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento é o... Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, vê que maravilha! Essas plantas, essas flores são lindas, mas elas só existem por causa da reprodução. Como assim? A flor nada mais é do que o aparelho reprodutor da planta. Que isso, Bilbi? Ele fica exposto, não precisa usar cueca ou calcinha. Tá aqui, tá exposto pra todo mundo. Por isso que elas são classificadas como fanerógamas, beleza? Quem tem o aparelho reprodutor evidente e exposto, fanerógama. Beleza? Tranquilo? Mas ele quer saber do processo de polinização. Polinizar é permitir que o grão de pólen se espalhe, né? Ou chegue a outra flor, evitando o processo conhecido como autofecundação. Lembre-se, autofecundação é quando o grão de pólen em uma determinada planta fecunda o ovário dela mesma. Lembre-se que o grão de pólen corresponde ao gameta masculino da planta, Enquanto que a ósfera o gameta feminino. É interessante que esse cruzamento ocorra, mas de plantas diferentes, Para aumentar a variabilidade genética. Deu pra entender a parada? Tranquilo? E ele pergunta sobre isso. A estratégia evolutiva que resulta na polinização mais eficiente. Mais eficiente é promover o processo em que? Autofecundação ou fecundação cruzada? E aí, ele chama isso aqui, como a gente observa, E pelo vento, que é o que ele quer, dependente do vento, Ele fala na letra E, que é a resposta assim, ó. Aumento do número de estames. Por que estame? Olha a estrutura da flor. Lembre-se que o estame, ele é a parte que representa o aparelho reprodutor masculino, Que vai produzir o grão de pólen. Lembre-se que o estame, ele é formado pelo filete e pela antera. Lembra disso? Filete e antera é o estame. Não? Não lembra não? No final de hoje tem uma musiquinha só para você lembrar disso aqui. Olha só. Então, esse estamezinho seria o aparelho reprodutor masculino, Que é o chamado de androceu, Que vai liberar o grão de pólen. Quanto mais estame estiver, maior a quantidade de grão de pólen. Quanto mais grão de pólen estiver, Maior a quantidade desses elementos dispersos no ambiente. Foi ou não foi? Pelo vento. Tranquilo? Então, resposta. Letra E. Agora, olha essa imagem. Para você não esquecer mais nunca, Quais são as partes, as estruturas de uma flor? Mais ou menos assim, ó. Cale-se, corola ou pétala de proteção, Gino e seu androceu, reprodução, O filete e o antera é o estame. Foi ou não foi? Tranquilo, galera? Se liga aqui, porque o Bilbil sabe.